Música Olá estudantes, tudo bem com vocês? Puxa, quanto tempo que nós não nos encontramos aqui na telinha, não é mesmo? Olá professores, e vocês? Estão todos bem? Espero que sim, afinal nós somos colegas de trabalho. Inclusive, muitos de vocês que estão aí me assistindo agora, eu já tive a honra de trabalhar juntinho lá na escola. Isso mesmo. Vocês lembram do meu nome? Não? Não tem problema. Eu repito para vocês, eu sou a professora Sandra e trabalho hoje na coordenadoria de equidade, famílias e rede de proteção. E estou aqui para mais uma aula, uma aula importante sobre famílias e direitos humanos. Vamos lá? Vamos começar a nossa aula? Hum, mas antes de começarmos a nossa aula de hoje, eu quero dar um recadinho para vocês. Olhem aqui na tela comigo. Pois é, aqui olhando na nossa tela, eu preciso dar um recadinho para vocês. Gente, a pandemia não acabou. Embora, às vezes, a gente tenha essa sensação, mas não. Os cuidados precisam ainda, todos eles serem muito bem observados. lavar as nossas mãos ou passar o álcool em gel, usar a nossa máscara, manter um certo distanciamento. Exatamente, a gente precisa continuar se cuidando. Eu me cuido, vocês se cuidam e todos nós ficamos bem. Agora sim, vamos lá. Vamos começar a nossa aula. E qual será o nosso tema da aula de hoje? Será que vocês conseguem adivinhar? Fica difícil, né, sem dar nenhuma pista. Pois é, a nossa aula de hoje, nós vamos conversar sobre participação. Eu participo. E vocês aí do outro lado da telinha, participam? Mas participam do que, professora Sandra? Eu já vou contar tudinho para vocês. Mas antes, eu preciso ver se vocês já estão com seus materiais organizados. Tenho certeza que a professora aí da escola já disse para vocês quais os materiais que nós vamos precisar para a nossa aula de hoje. Claro, o caderno, o lápis, a borracha, um lápis de cor e tudo mais que a gente tem no nosso dia a dia da escola. Agora sim, agora nós estamos prontinhos e vamos começar a nossa aula. Vamos lá? Observem aqui a imagem que eu vou pôr na nossa tela. Que imagem é essa? Vocês conhecem? Hum, e pior ainda, né? Além de ser uma imagem que talvez nem todo mundo conheça, ainda é uma imagem que está com um adereço. Que adereço é esse? Um chapéuzinho de aniversário. Chapéuzinho de aniversário numa fotografia? Isso mesmo. Essa imagem que vocês estão vendo é do Teatro Paiol. O Teatro Paiol é um espaço muito importante da nossa cidade, hoje destinado à arte. Isso mesmo. Mas lá, há muito tempo atrás, quando ele foi construído, ele não tinha esta função. A função dele era ser um depósito de pólvora. Isso mesmo. Um depósito de pólvora. E vocês conseguem perceber ali na nossa imagem que ele está todo colorido. Aquilo ali não é uma pintura. Aquilo ali é uma projeção de luz. E foi feita em comemoração ao aniversário da nossa cidade. Ao aniversário da cidade de Curitiba. Isso mesmo. Em 29 de março de 1693, Curitiba foi, então, elevada à vila de Nossa Senhora da Luz. Isso. Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. E hoje, ela é chamada de Curitiba. Agora, eu vou fazer um desafio para vocês. Vamos lá? Pense rápido. Quantos anos Curitiba está completando agora em 2022? Vou dar um tempinho para vocês e a gente já vai ver essa conta. Eu vou fazer um tempinho para vocês. E aí eu vou fazer um tempinho para vocês. Vamos lá. 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 democracia, eu posso dizer, não, mas o brasileiro e a brasileira têm direito a voto. Então, votar já é uma forma de participação, mas atualmente nós temos outras formas de participação, inclusive garantidas em lei. E aqui em Curitiba, além de nós termos essa garantia de participação em lei, nós temos um outro documento que é muito forte e que nos dá ainda mais força como curitibanos e curitibanas. Isso mesmo, eu estou falando da Carta das Cidades Educadoras. Vocês já sabem, já viram isso em várias aulas, tanto aqui na telinha quanto aí na escola, que Curitiba faz parte do movimento internacional das cidades educadoras. O que isso quer dizer? Quer dizer que Curitiba já é uma cidade perfeita, é uma cidade educadora? Não. Quer dizer que Curitiba é uma cidade que busca ofertar a todos e a todas o seu direito à aprendizagem de qualidade e aprendizagem ao longo da vida. Todos nós, do dia que nós nascemos até o dia em que nós morremos, temos direito à aprendizagem, mas também temos o direito de ensinar. Isso mesmo, eu e vocês, temos condições de ensinar outras pessoas da nossa cidade e pessoas que vêm nos visitar. E nesta carta, que é o documento que rege as cidades educadoras, lá no seu capítulo 9, fala o seguinte, a cidade educadora deverá fomentar a participação cidadã na perspectiva da corresponsabilidade. Se a gente trocar em miúdos essa frase somente, quer dizer o quê? Que todos nós que moramos aqui em Curitiba somos, sim, responsáveis por ela. Atualmente, nós não temos somente o prefeito, o vereador ou as instituições públicas como gestoras da cidade. Nós temos esse direito de participar. Nós temos o direito, então, à participação cidadã. A CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL Mas quais são as formas? Como é que eu faço isso, professora Sandra? Eu telefono para quem? Ou eu mando um e-mail? Não, existem várias maneiras da gente participar. E agora eu vou trazer aqui para vocês um caça-palavra. Observem aí na tela, eu vou dar uns minutinhos para vocês, para que vocês procurem algumas das formas de participação cidadã que existem hoje na cidade de Curitiba. Vamos lá? Procurem aí e eu já volto. Curitiba. 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 Prontinho? Acharam algumas dessas palavras? Não tem problema se vocês não acharam todas, afinal de contas, esse é um caça-palavras para alunos, que são muito, mas muito rápidos para localizar, porque ele é um caça-palavras enorme, não é mesmo? Vamos lá, então. Vamos juntos agora procurar as palavras e aí eu vou explicando a vocês, pouco a pouco, o que é que quer dizer cada uma delas. Vamos lá? A primeira delas, que nós encontramos ali, Observatório Social. Que palavra mais esquisita é essa, professora Sandra? Pois é, Observatório Social é um espaço para o exercício da cidadania, ele tem que ser democrático e apartidário, ou seja, lá a gente não está para discutir as questões dos partidos, isso mesmo. E nesse Observatório Social, deve-se buscar o maior número possível de participação, que pode ser de entidades de representação da sociedade civil, para que possa ser, então, feita a discussão, a análise de propostas para a melhoria da gestão das cidades. Interessante isso, né? É uma palavra e um tema para vocês anotarem e depois continuarem a pesquisa. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos para a próxima? Olha lá. O que que agora, gente? Hum, audiência pública. Ah, agora ficou mais fácil. Eu tenho certeza que alguns de vocês, inclusive, já acompanharam seus familiares lá numa audiência pública na sua regional, não é mesmo? As audiências públicas, elas são importantes para a participação das pessoas, são reuniões, onde se reúne a população, o poder público, né? Ou seja, o prefeito, os vereadores, onde nós podemos discutir quais são os interesses públicos e coletivos. E aí, nós podemos discutir quais são os interesses públicos. Legenda por Sônia Ruberti 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 participativo. Mas o que é isso, professora? Orçamento participativo. Então, orçamento, como vocês já sabem, é quando a gente está falando, ó, de dinheiro. Como que é feita a gestão, como é que é feito o planejamento e o gasto do dinheiro público? Vocês já aprenderam que tudo o que nós fazemos na nossa cidade, no nosso país, de tudo o que nós fazemos, algumas coisas geram impostos, não é mesmo? A gente tem um imposto de renda, a gente tem um imposto sobre serviços, sobre circulação de mercadorias, vários impostos. Quando eu vou ao mercado, eu estou pagando um imposto sobre aquele produto que eu estou comprando. Desse imposto, ele vai pra onde, né? Então, quem é que vai fazer a gestão desse dinheiro? Normalmente, então, nós temos a administração pública que vai dizer, ah, eu quero gastar tanto na construção de uma escola, eu quero gastar tanto pra arrumar uma rua. E quando a gente fala, então, de orçamento participativo, é justamente isso. É eu, você e todo mundo da cidade ajudando a dizer como e quando é melhor gastar o dinheiro público. Isso mesmo. E não só na questão do gasto, mas também, principalmente, na questão da fiscalização. Exatamente. Exatamente. Se inscreva no canal 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 E aí 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 um orçamento disponível. É importante lembrar que em algumas escolas já aconteceram o Fala Curitibinha e o Fala Curitibano, que são exemplos de participação social, onde os alunos levantaram as necessidades e buscaram as soluções. Isso fez com que professores, funcionários e principalmente os alunos chegassem a uma conclusão de quais seriam as principais demandas de suas comunidades escolares. Para participar do Fala Curitiba deste ano, acessem o site e as redes sociais da Prefeitura de Curitiba. Assim, vocês podem participar de todas as etapas junto com a sua família. Agora vou mostrar para vocês alguns exemplos de melhorias conquistadas pela população através da participação cidadã. O Centro de Esporte e Lazer Chapinhal, que foi reformado. Uma quadra para a prática dos esportes, que teve seu piso trocado. Uma ponte de madeira, que foi substituída por uma novinha de asfalto. E também obras de drenagem, que evitaram alagamentos e incômodos à comunidade. E estas são apenas algumas das muitas conquistas. É muito importante que todos vocês participem. Muito obrigado e até a próxima. Então, como vocês viram na fala do Alexandre, que é o nosso presidente do IMAP, é muito importante a nossa participação. Aqui em Curitiba, um dos melhores meios para participar é no Fala Curitiba. Conversem com as suas famílias, vejam se eles já participaram. Entrem lá no site do IMAP, verifiquem. Já já estarão abertas as participações agora para 2022. Além do Fala Curitiba, algumas escolas já fizeram o Fala Curitibinha e o Fala Curitibano. Isso mesmo, onde nós, estudantes, tivemos a oportunidade de pensar nos problemas, nas soluções e fazer propostas ao poder público para melhoria. Exatamente. E agora, como o nosso tempo já está encerrando, eu vou fazer uma proposta para vocês. Eu vou fazer um desafio. Conversem aí na sua escola, vocês da sua turma, das outras turmas, junto com seus professores e vejam formas de participação dentro da escola. Como que nós, estudantes, podemos ajudar na gestão da nossa escola? Existem conselhos, existe o Grêmio em algumas escolas. Participem. A opinião de todos nós, de todos vocês, de qualquer idade, é fundamental quando a gente pensa no bem comum, ou seja, no bem e no melhor para todos nós. A gente precisa estar sempre, ó, participando. A gente não pode dizer, não vou participar porque eu não gosto, eu não quero me incomodar. Não, gente, a gente precisa. Participação, ela é um direito nosso e ela é um dever. Quando nós pensamos numa cidade melhor para todos e todas, numa cidade como nós queremos, justa, humana, fraterna, nós precisamos participar. E eu vou deixar uma dica para vocês. Lá no site do IMAP tem alguns vídeos muito bacanas de ações que foram feitas a partir da participação das pessoas. Coisas que às vezes vão desde o simples, como a reforma de uma quadra de esporte em um espaço público, até algo bem mais complexo, como construção de bibliotecas, reforma de ruas, às vezes até mesmo questões bem sérias de infraestrutura da nossa cidade. Participem. A participação cidadã é fundamental. Um grande beijo para vocês. Eu vou ficando por aqui, ó. Se cuidem. E até o nosso próximo encontro. E até o nosso próximo encontro.